PUC TV Esportes, oferecimento Tatico, barato todo dia. Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2014, no ar o PUC TV Esportes. Vamos até as 8h15 da noite, com informação e opinião. Você faz o programa com a gente, o nosso WhatsApp é o 628599000, 628599000. Vamos discutir muito sobre o Clássico amanhã, Atlético e Vila Nova, Atlético que sonha com a Série A. E o Vila praticamente rebaixado para a Série C. E discutir também a preparação do Goiás, que no sábado pega o Fluminense. Jogo aqui no Serra Dourada, tem Copa do Brasil, tem muita coisa no programa de hoje. Que conta com os comentários do Jean Damas e do Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Tudo bem, Pasqueta? Boa noite a você. Boa noite, Jean. Boa noite, amigos ligados aqui na PUC TV. E a expectativa, antes da bola rolar na última terça-feira, o desastre do Vila contra o Santa Cruz, era que nós poderíamos ter um clássico movimentado, né? Na noite de amanhã no Serra Dourada, com o Vila ainda com grandes possibilidades de permanência, caso evidentemente tivesse vencido, até mesmo empatado com o Santa Cruz. E mostrar que pelo menos um futebol é um pouco mais convincente. Só que tudo foi por água abaixo. E aí vem a diretoria do Atlético, coloca preços normais, não houve nenhum tipo de promoção. Então, um clássico onde vale muita coisa para o Atlético. E para o Vila Nova, apenas mais uma partida para cumprir tabela, esperando apenas a morte chegar. Tudo bem, Jean? Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa. Cleison, Copa do Brasil ontem. Dois jogos muito movimentados, muito interessantes. Semifinal ainda aberta. É claro que o Flamengo fez uma boa vantagem nesse sistema de mata-mata de Copa do Brasil. Mas valeu a pena. Os dois jogos foram muito bons. Então, foram bons os jogos. As definições acontecem na semana que vem. Copa do Brasil pegando fogo. Campeonato Brasileiro nas séries A e B também afunilando e pegando fogo. Chega nessa reta final, as coisas começam a ficar emocionantes. E o jogo amanhã no estádio Serra Dourada, como disse o Cleison, é decisivo. Para o Vila Nova, é Cleison ou não? Não, o Vila está com a situação dele definida. Tanto faz como tanto fez. É, já está. Terça-feira ficou definido isso. Acabou, né? Acabou. Com a goleada e depois com a atitude. Não vou dizer que foi irresponsável, alguma coisa forçada. Não, eu estou falando da parte matemática. Não, matemática o Vila ainda não cai nesse final de semana. O Vila só vai cair na outra semana. Aí sim, contra o Paraná. Agora, para o Atlético, meu amigo, a classificação para a Série A passa por uma vitória amanhã contra o Vila Nova. E o Dragão, nosso primeiro assunto. A reportagem é do Eric Maravilha. Wendel Pasqueta, o Atlético está pronto para o clássico desta sexta-feira contra o Vila no estádio Serra Dourada. O técnico Wagner Lopes praticamente confirmou o time. Márcio, Matheus Caramelo, Arthur Lino e Thiago Feltre, Pedro Bambu, Willi Arão, Thiago Primão e Jorginho no ataque Kaique e Diogo Campos. Ah, sobre Júnior Viçosa, Lopes respondeu assim. Começa no banco. Mesmo em respeito aos quase três meses de afastamento. É um jogador interessante que pode nos ajudar, mas está sem ritmo de jogo, fisicamente vai afogar, como afogou na segunda-feira, na terça. A gente sabe, está muito motivado. É um exímio finalizador, todo mundo sabe disso. E eu quero aproveitá-lo da melhor maneira possível, mas eu não posso esquecer a meritocracia. O momento do time é muito bom, o momento do Kaique é muito bom. Então a gente precisa respeitar isso. Se vocês que acompanham o treinamento vêem, o próprio Josimar vem cada dia melhorando mais nos treinos. E todos esses profissionais eu considero titulares, que a qualquer momento podem ser utilizados e vai nos ajudar. O Atlético prega muito respeito diante do Vila. Mesmo diante dessa situação ruim na tabela do campeonato, Wagner Lopes entende que o jogo será complicado. Eu vejo um jogo duríssimo, clássico, não tem favorito. E nós temos que ter respeito e muito cuidado, porque a gente sabe que é um jogo atípico e a gente tem que fazer o nosso melhor para buscar os três pontos e não vai ser fácil. São dois assuntos para a gente discutir aqui sobre o Atlético com base na reportagem do Eric Maravilha. Quando ele fala que o Júnior Viçosa vai afogar, é porque não vai chover demais e ele vai morrer afogado no estado de Serra Dourada. Vai se cansar rápido, segundo o técnico, como se cansou no treinamento. Esses dias eu ouvi o Juliano Moreira, repórter da Rádio 730, falando que o Thiago Feltri tinha afogado em um treinamento. Agora eu sei onde você aprendeu, viu, Juliano? Coisa boa você não aprende não, né? Miserávelzinho da estrela. Amigo nosso esse Juliano. Ele só aprende coisa ruim. É, gente. Falamos dele aqui semana passada, né? Falamos. Nota para o fenômeno, Juliano Moreira. Como amigo, nota 10. Como repórter, 10 também. 10 também como repórter. Nossa, esse Juliano... Agora para aprender coisa errada, zero. Nota mil, aí que ele é bom para aprender coisa errada. Esse Juliano dava uma canseira, ele fazia eu ficar acordado até de madrugada para pegar a notícia. Fizemos uma boa dupla e viramos muito amigos. Abraço para o Juliano Moreira, estou com saudade dele. Ô, Cleisson, você entendeu a justificativa do Wagner Lopes para não colocar o Viçosa de cara? Cara, entendi, só acho que ele se perdeu um pouco ao analisar, porque ele não chegou a pegar o Viçosa como jogador aqui no Atlético. Não, e se for por mérito e trocacia, os méritos dele... Ele voltaria imediatamente, porque nenhum desses jogadores são os números do Viçosa. E ainda mais porque saiu por lesão. A justificativa da falta de condicionamento cola mais. Essa sim, aí sim, ele poderia ter usado essa via, essa justificativa, porque por mérito o Juliano Viçosa entraria agora e até o final do campeonato, mesmo se não fizesse nenhum gol, por tudo que ele fez ao longo da temporada, mas... E o Björk fez gols, né? Fez muitos gols. E muitos. A situação física dele realmente não é ideal. Agora, é importante tê-lo no banco de reservas, já começar a utilizar o Júnior Viçosa com 10, 7 minutos, 5 que seja, de uma partida na reta final, porque é um jogador que vai ser importante para o Atlético nesses últimos jogos. O Atlético vai precisar muito do Viçosa, ainda mais porque o Atlético vai precisar de resultados, de vitórias, para pensar nessa classificação que hoje está aí visível para o Atlético. O Atlético está na briga, é um daqueles times que entrou na briga pela quarta vaga na Série B, então o Viçosa vai ser importante e é interessante tê-lo o mais apto possível ganhando condicionamento, não só físico, como também aquela questão do ritmo de jogo, posicionamento, voltar aquele entrosamento com os companheiros. E aí, Jean? Eles pegam demais no pé do Wagner. Não, não pega o não, pega o não. Ele está certo. Se o Atlético está nessa condição agora de buscar uma Série A, não é pelo Viçosa, é para esses jogadores que estão aí nos três meses que o Júnior Viçosa estão afastados. É claro que o Júnior Viçosa, tecnicamente, é muito superior àqueles que estão jogando. Experiente, Série A, Grêmio, Goiás. No Icasa foi muito bem. Agora, em relação ao momento desses atletas, esse momento que tem feito com que o Atlético esteja tão bem nessa Série B e ainda buscando uma Série A. Nesse aspecto, eu concordo com ele. A mérito para esses atletas que estão jogando. O André Isaac, ele não pediu que eu não divulgasse isso aqui no sigilo, mas o André Isaac teme, assim, teme, não sei se é a palavra, mas ele tem um pressentimento de que amanhã pode ser um dos maiores vexames da história do Vila Nova. Por aquilo que você falou dos caras já entregando, já estarem entregando os pontos, porque o negócio está muito abandonado. Aliás, depois daquela nossa discussão de ontem, hoje conversei com um conselheiro, ele me contou alguns detalhes que daqui a pouco eu vou revelar aqui sobre o futuro político no Vila Nova. Então, e o Atlético muito animado. Então, por isso, o André acha que amanhã o Atlético pode aplicar uma das maiores goleadas dele em cima do Vila Nova no estado de Serra Dourada. A mais alta que eu me lembro do Vila, seja aquela para o Goiás. 6x1. 6x1. Eu lembro de um 4x1 do Atlético no Vila. Teve um 5x0 em 1990 no Serra Dourada. Valdeir, com o Júlio César. Assim, é um pressentimento do André Isaac, entendeu? Em 1989. O Vila tomou aquela para o Guarani também, enquanto caiu, né? Foi de 5x1 também. 5x1. Eu até acho que o Atlético é favorito, mas penso em jogo duro. Eu não acho que nós vamos ter goleado amanhã no Serra Dourada. Não acho. O Atlético é favorito, acredito que vai ficar com a vitória, mas eu não tenho esse temor ou esse receio que o André chegou a demonstrar dessa situação. Porque clássico, o Vila vai sabendo das suas limitações. Acho que correria um risco de ser goleado se jogasse da forma como aconteceu diante do Santa Cruz, onde ele vinha jogando bem e depois acabou sofrendo três gols em sequência. Mas chegar para uma partida contra o Atlético, um clássico, que chama a atenção aqui na cidade, é muito... Os jogadores sabem que isso é muito perigoso, né? Mas da forma como o torcedor do Vila está, não quer dizer que isso vai melhorar o rendimento dos jogadores. Às vezes até atrapalha. Mas eu não vejo essa condição do Vila, já antemão, ser massacrado pela equipe do Atlético. Isso eu também não vejo, não. Pode acontecer. Agora não é tendência, como diz o Clayson, é uma tendência de um jogo difícil, onde o Atlético vai ter que lutar, vai ter que martelar, o Vila Nova vai ser todo defesa, tentando encaixar um contra-ataque, como os treinadores gostam de dizer, jogando por uma bola. Até porque é só aquela bola que está em jogo mesmo, tem que lutar o tempo inteiro por ela. Quando eles falam, não pegamos a segunda bola, é porque não tem. Se fosse o rebote, a pegaria. Estava melhor, né? O Vila vai se postar assim, todo atrás da linha do meio de campo, muitas vezes atrás da linha da bola mesmo, e o Atlético vai ter que ter paciência. Se buscar o seu gol logo no início, as coisas facilitam, mas é um jogo de paciência, de estratégia, de tranquilidade. O Atlético sabe que é superior nesse momento, mas não pode menosprezar o Vila. Bom, você viu, o Eric confirmou, o Atlético prontinho, só com a saída do Diogo lateral esquerdo, para a entrada do Thiago Feltri. Melhor ou piora? E a saída do Diogo é por questão de cartão, né? Então não foi nenhuma mudança promovida tecnicamente pelo técnico, pelo Wagner Lopes. Olha, eu acho que vai manter. O Thiago Feltri, se ele jogar aquilo que a gente sabe que tem condições, acredita que o Atlético tem um acréscimo, mas a gente sabe que o Thiago Feltri já há algum tempo não tem aquela mesma condição, principalmente na parte física, ele acaba sentindo, cai muito no segundo tempo. Agora, a vantagem, e ao mesmo tempo a sorte do próprio Thiago Feltri, é que o Vila não utiliza muito esse setor lado direito. O lado direito de ataque do Vila Nova não é muito produtivo. O Vila não consegue explorar bem esse setor. Vai mais pelo lado esquerdo. E aí, no caso, seria o lateral direito do Atlético Caramelo, quem vai ter um pouco mais de trabalho. E dentro daquilo que o Clayson falou, ele está completamente com a razão. Vai depender do que é aquilo que o Wagner quer para a sequência do Campeonato Brasileiro, para definir o lateral esquerdo. Que é um jogador mais técnico, um jogador mais rodado, um jogador que consegue armar mais as jogadas, mas que tem muitas deficiências na marcação no lateral de esquerda. E o Atlético sofreu muito em algum momento com o Thiago Feltri. Eu vou querer um jogador mais conservador no ataque, mas que ajustou o setor de defesa do Atlético pelo lado esquerdo. Eu acho que ele vai, para a sequência, optar pela segunda opção. Daqui a pouco, tudo do Vila Nova. Tem muita coisa hoje dentro e fora de campo no Vila. Ontem, na AGECOM, que é a Associação dos Servidores da AGECOM, Agência Goiana de Comunicação, foi realizada uma solenidade em homenagem ao José Pereira. José Pereira, que foi técnico de externa, operador de rádio por muitos anos aqui em Goiânia. faleceu no Réveillon de 2011 para 2012, né, Cleison? Isso, exato. O José Pereira é uma figura muito querida no meio da crônica esportiva. Pai do Charlie Pereira, da 730, do Daniel Pereira e do Santiago Oliveira, que são operadores de som também. E ontem, na AGECOM, foi inaugurado um espaço em homenagem ao José Pereira. Uma sala de troféus, porque ele comandava o excrete som. tinha o excrete de ouro e o excrete som, time que fazia jogos no interior. O Pereira comandava o excrete som. E também foi inaugurado um espaço de leitura, uma festa bonita ontem, lá na AGECOM, e o André Isaac acompanhou tudo. Grandes perguntas desta quarta-feira na Associação dos Servidores da AGECOM. O motivo foi a inauguração de uma sala de troféus e de leitura, homenageando o técnico de externas de rádio José Pereira, que faleceu no Réveillon de 2012. Ele foi o fundador da associação na época do CERN. Então, nós resolvemos unir todos os amigos e juntar, pegar esse acervo de troféu, que é desde a década de 60, e fazer essa sala, homenageando ele, resgatando a memória, não só dele, como de muitos outros profissionais do meio de comunicação, que fizeram parte do setor esportivo. Os troféus da sala foram conquistados pelo Scretson, um time formado pelos profissionais da área técnica do antigo CERN. Futebol e som, duas paixões de José Pereira. José Pereira foi e será para todos nós, que amamos principalmente um som perfeito, o melhor de todos os profissionais na sua área. Eu costumo dizer, não porque ele já se foi, eu dizia para ele, dizia publicamente, que o José Pereira é um profissional de rádio insubstituível. E esta homenagem que lhe é prestada das mais russas merecidas, e tanto que o seu reconhecimento é latente, que todos os seus companheiros da velha e da jovem guarda estão presentes ao acontecimento. Eram os técnicos, os operadores, os motoristas do antigo CERN, que se mobilizavam no final de semana para jogar uma bola. Então, cada jogo, cada vitória tinha uma conquista, tinha um troféu, tinha um momento especial na vida do meu pai. E após a morte dele, sem dúvida nenhuma, hoje foi o momento que eu fiquei mais tocado em relação à saudade que bateu de ver todas essas conquistas organizadas e agora divididas com todos. Rapaz, e a organização do espaço, da maneira como nós vimos ali, tudo bem feitinho, limpinho, organizado, retrata o José Pereira. Exatamente. Gente, como era organizado. Aí o pessoal Lopes, o André Isaac, mostrou ali antes o Altair Tavares, ali o Chiquinho de Assis com o Edis Freitas, o nosso Castor de Andrade, o Chiquinho de Assis, a foto do Scretson lá no estádio de Senhora Dourada, o Pereira, aquele da ponta de Cavanhaque, ele era o técnico, né? Era o diretor de futebol, o dono do time. O Pereira era muito organizado. Além de que, você é muito inteligente, a enciclopédia, era gostoso passar o tempo com o Pereira, ele contando as suas histórias como jornalista, como jornalista investigativo, policial. Olho vivo. Olho vivo. Exatamente. Eu ficava fascinado com as histórias do Pereira, realmente foi um tempo que eu agradava passar Trabalhamos com ele na companhia, né, Jean? Sim. O Clayson, pô, trabalhou com ele em tudo quanto é lugar, né, Clayson? Eu conheci o Pereira antes do Charles. É, né? Foi, exatamente. Você é mais velho que o Charles, né? Não, nós temos a mesma idade. O Charles é mais velho que ele fez aniversário de segunda-feira, eu faço agora em dezembro. O Charles é alguns meses mais velho que eu. Mas, assim, antes disso, o Charles eu quase não encontrava no estádio, porque o garoto eu ia ser pai. Ah, você conheceu o Pereira antes de ter conhecido o Charles. Eu conheci, eu conheci o Charles. Aí eu conheci o Pereira depois que eu conheci o Charles. Pouco tempo depois eu conheci o Charles, porque aí a gente já trabalhava, aí era o Evandro Júnior, o Edson Júnior, a gente tudo mais ou menos na mesma época, um pouco mais velho do que eles, né, eu e o Charles, mas é todo mundo ali junto, a galera. Como diz, a molecada, né? E vocês falando do Pereira, a gente só tem realmente coisa boa com relação a esse profissionalismo do Pereira, né? Sim, sem dúvida. E pra mim, um amigo, né? Sempre chamava de nobre, né? Me chamava de meninim. E aí, meninim? Gostava desse termo. E sempre chamava de nobre por essa forma de trabalhar, pela organização, o cara sempre muito organizado. E você destacou bem a sala, muito bem organizada, muito bem arrumadinha, do jeito que o Pereira gostava de fazer as coisas dele, né? Tudo bem distribuído, organizadinho. Tive a oportunidade de passar lá ontem. Ontem também foi aniversário da minha mãe e eu passei rapidamente pra cumprimentar o Charles, da família, não poderia deixar de prestar essa homenagem ao Pereira. Estive lá presente. Realmente é uma festa muito boa, muito bem organizada. A última vez que eu estive naquele espaço, na época ainda era a CERN, em 1998, que eu trabalhei no CERN até 97, final de 94 até 97. E tive lá antes em 98. Realmente, muito bonito. Parabéns também ao pessoal que vem administrando agora, a GECOM, né? Agora, na época era a CERN, mas mudou o nome da associação. Mas nem por isso deixar de fazer a evolução. Pereira, que se não me engano, foi um dos fundadores na época da CERN. Ele foi um dos primeiros... Foi. O Roberto Felipe falou ali na matéria. Exatamente. O Roberto Felipe, que é contemporâneo do Charles, conhece o Charles muito bem. Estava lá ontem presente também, organizando a festa. Ele que é o presidente. Mas realmente muito bem feito, muito bem organizado. Parabéns lá. Foi bem legal. Parabéns ao pessoal da GECOM, ao Roberto Felipe. E é merecido. Pra memória do José Pereira e pra toda a família dele. Daqui a pouquinho a gente volta pra destacar o Vila Nova. O outro lado do clássico de amanhã. De volta com o PUC TV Esportes. Agora as primeiras mensagens no WhatsApp. O número é o 62-8599-1000. O Humberto, ontem na RBC-FM, disse que o Vila tem mais três jogos garantidos. Se ganhar, sai do rebaixamento. Eu não entendi. Hernani Borges. Hernani, acho que você confundiu. Ontem o Humberto não falou lá na RBC, não. Não falou, não. Acho que não foi ele, não. Aliás, tenho certeza que não foi o Humberto que falou. E quem falou isso está completamente equivocado, né, Cleisson? É qual que é a... Ganhar três jogos. Três jogos dos que faltam, dos sete. Sai do rebaixamento. Sai de jeito nenhum. Sai nunca, né? Não. Aqui mais uma mensagem. Não dá nem pra alcançar o décimo sexto. Olá, sou torcedor do Goiás e vou no jogo do Atlético pra secar o Vila. Iago Lima é quem mandou a mensagem. Valeu, Iago. Um abração pra você. Daqui a pouquinho eu leio mais mensagens. Mande a sua no WhatsApp. O número é 8599-1000. 8599-1000. Bom, vamos falar de Copa do Brasil? Daqui a pouquinho tudo do Vila Nova. Nós temos as imagens de Flamengo e Atlético Mineiro. Mais de 45 mil pessoas ontem no Maracanã. O Flamengo abriu uma boa vantagem e venceu por 2 a 0. Josué deu um miguelaço no final. Um pênalti em cima do Gabriel. Gabriel que arrebentou de novo com o jogo, né, Cleisson? Arrebentou, Escaroto. Vem bem, viu, Pasqueto? É, nesse ano tem um acréscimo muito grande. Flamengo que o contratou junto ao Bahia. É jovem ainda, tem apenas 22 anos. E nesse ano vem crescendo, né, principalmente por conta dos jogadores experientes que estão dando ele a liberdade necessária pra criar. Porque no começo quando chegou, marcava muito, voltava. E era um jogador que tinha que estar sempre presente ao ataque. Quando chegava já não tinha o mesmo fôlego e não tinha condição de acompanhar. E aí as pessoas cobram, né, pô, 21 anos de idade. A jogada dele. E aí foi lá, o garoto jogando na dele, fez bem. Jogou muito bem, participou dos dois gols, sofrendo esse pênalti. Sofreu a falta no primeiro lance, depois fez o cruzamento. Você entendeu o Josué ali? Me pareceu que o Josué foi naquela, no peito e na raça. Acho que ele tentou, inclusive, de cabeça. Ele tenta botar a cabeça na bola, você viu? Que ele vai pra cima e tenta tirar de cabeça. Se tropeçou, se tentou tirar de cabeça, o fato é que ele cometeu o pênalti. Tirou do jogador do Flamengo a oportunidade da finalização. Então, é um jogo onde o Flamengo conseguiu a vitória por 2x0. Agora é aquela situação que o Jean falou no início. Mesmo com os 2x0, a situação ainda continua aberta. Porque o Atlético Mineiro já mostrou que tem condições de reverter resultados. É bem verdade que o Flamengo... O Flamengo possa ser favorito. É, o Flamengo sabe o que já aconteceu lá no Mineirão. Então, já vai muito mais precavido. Porque o Corinthians foi pra uma situação onde estava tranquilo. Aí fez um azer no início. Aí se acomodou na partida. O Flamengo sabe que vai ter que estar ligado nos 90 minutos. Agora, um baita resultado. E sabia que há 10 anos o Flamengo não perde em Copa do Brasil? Sabe quando foi a última derrota do Flamengo em Copa do Brasil? Lá no Maracanã? Hum. Em 2004, aquela pro Santo André. Quando o Santo André foi campeão. Com o Romerito. É. Sandro Gaúcho. Sandro Gaúcho. Pére Chambusca era o técnico. Pére Chambusca era o treinador. Ganharam lá do Flamengo 2, de 2x0. O Flamengo perdeu o título naquela oportunidade. Tinha empatado o primeiro jogo no Palácio da Itália 2x2. Mas, né, precisava só do empate pra ser campeão. Perdeu aquele jogo. De lá pra cá, o Flamengo nunca mais perdeu um jogo de Copa do Brasil no Maracanã. No Maracanã. No Maracanã. Hoje, antes o favoritismo era dado pro Atlético Mineiro. Agora muda de lado? Com certeza. 2x0 aberto. É claro que alguém vai falar, ah, e o que aconteceu com o Corinthians? Acontece mesmo. Se você fazer uma estatística, o Clayson que é mestre nisso, geralmente quem abre 2x0 jogando dentro de casa, até pela vantagem do gol fora, muito difícil de perder. Muito difícil escapar a classificação. O time do Flamengo tá muito bem treinado pelo Vanderlei. Tipo, é muito lógico, né? Mesmo que pensa assim, ah, mas aquela derrota do Corinthians. Aquela derrota do Corinthians foi lógica também. Por que a gente falou? Acomodou diante de um time que tem qualidade, você perde mesmo. Muitas vezes o menor ganha do maior. Tem lógica nisso também. Porque o maior vai desrespeitando, vai achando que vai ganhar de qualquer jeito. O menor se dedica, vai lá e ganha. Prevaleceu a lógica de quem se esforçou mais e aproveitou a melhor situação. Então, futebol é lógico. O Goiás tá jogando na Copa do Brasil Sub-20. Dá uma olhadinha depois pra gente também. Quanto é que tá, Clayson? Tá, ok. Você tá equipado aí? Ô, Jean Damas. Opa. O Atlético Mineiro ontem foi abaixo do que ele jogava. O Guilherme fez muita falta. O Guilherme fez falta. E eles vão ter que se virar, porque ele não joga mais esse ano. E o time do Flamengo é muito valente. A verdade é essa. O time do Flamengo, o Vanderlei do Schemburg, deu uma cara, tecnicamente. Ainda não está no nível das grandes equipes do futebol brasileiro. Mas, no quesito raça, determinação, vontade, esquema tático, me parece que o Vanderlei, taticamente, volta a ser aquele grande estrategista que já foi no passado. O time do Flamengo joga na conta do Scha. Aquilo que dá conta, né? Muito bem organizado, muito bem arrumado. E é isso que tem feito a diferença para o Flamengo desde quando o Vanderlei chegou. Bom, e na outra semifinal, vitória do Cruzeiro. 1x0 sobre o Santos. Reclamações com o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro do Rio de Janeiro que apitou o jogo. Porque anulou o trio de arbitragem, ali no caso Bandeira. Eles anularam um gol legítimo do Cruzeiro. Aí o gol no primeiro tempo do Willian. E depois no segundo tempo, o gol do Ricardo Goulart, legítimo. 1x0. Agora a volta é na Vila Belmiro, né? Na Vila. Não é no Pacaembu, e sim na Vila Belmiro na semana que vem. Quem é favorito nessa aí, Jean? Acredito que ainda seja o Cruzeiro, o time do Cruzeiro. Olha o gol anulado. Até aí tudo bem. Aí que anularam. Exatamente. Eu não entendi. Não tem lógica, não tem... Gente, mas erraram muito. Aí tinha condições e aceitaram. E aí muito mais condições ainda. É o erro do assistente. Eu acho que nem... O árbitro a gente pode colocar um pouco na conta dele também, porque deveria ter essa noção. Agora o assistente brincou, né? Errou feio mesmo a situação. O gol que o rapaz do Santos errou? O Robinho, não foi? Foi o Robinho, né? O Robinho perdeu um outro gol cara a cara também. É, cara a cara. Acho que se não me engano, esse lance aí. Ah, não. Ali era uma jogada... É esse aí que o Robinho... É, ali era uma jogada do Cruzeiro, entendeu? Da defesa do Santos, o rapaz pegou e tirou por cima do gol. É levando muito perigo. O Anderson Moreira, segunda semifinal seguida, pelo jeito vai parar nela, né? Vai, assim, mas ele é muita culpa do Anderson, senão o time do Anderson é bem arrumadinho. Agora o Cruzeiro é mais time. Não é à toa que o Cruzeiro é o líder do campeonato, pelo segundo ano consecutivo deve levar o título. É um time que quando se ajeita, quando se ajusta, quando quer jogar, joga e joga muito futebol. O time do Santos, como eu disse a respeito do Flamengo, ainda não está ao nível das grandes equipes do futebol nacional. Perder para o Cruzeiro nessa semifinal, para mim, normal. Claro que está aberto, né? Ficou muito mais aberto para o Cruzeiro, para o Santos. Mas o Cruzeiro, pelo time que tem, pelo entrosamento, pelos jogadores, é favorito para chegar à final. Aqui, ó, Cleisson, o Luciano Lacerda mandou a mensagem. Pasqueto, o Jarlan está acabando com o jogo. O Ester jogando com o Internacional no Beira Rio, Copa do Brasil Sub-20. O jogo começou 7x15, está no primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente destaca o resultado. Daqui a pouco também eu leio mais mensagens. Atenção para esse recado. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Sandália Havaiana Color, 7,90. Energético Titânio, 2 litros, 8,99. Margarina cremosa, delícia com sal, 1 quilo, 4,35. Amaciante IP, 2 litros, 4,15. Papel higiênico Dueto, folha dupla, 12 rolos, 7,48. Cerveja Bavária Pilsen, a lata de 350 ml, 99 centavos. Peixe surubim fresco inteiro, sem vísceras, 10,78. Frango quality, 2,97 o quilo. Leite longa vida, italac, 1 litro, 1,69. Arroz bom na mesa, pacote 5 quilos, 6,95. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7. E em Aparecida de Goiânia. Daqui a pouquinho vem o Vila Nova. Agora vamos de Goiás. Goiás que sábado pega o Fluminense. O jogo é às sete e meia da noite, no estádio Serra Dourada. A reportagem é do Humberto Castro. Uma conversa com sinal de alerta. E depois, todo mundo correndo. Ou melhor, treinando. Até porque, o time de Ricardo Drubisky ainda não se livrou do rebaixamento. Tem 41 pontos. E segundo a projeção do matemático Tristão Garcia, com 45 já estará livre de qualquer risco. Mas, a conta é outra. Dos esmeraldinos. É, os 47 pontos que a gente está querendo somar, para não ter condições mais de cair, né? E, nos jogos que tiver que pontuar, que tiver que jogar contra os times que estão brigando lá em cima, a gente vai jogar da mesma forma, que temos que honrar a camisa do Goiás. E, se for para estragar a festa dos grandes aí, vamos ter que fazer nosso trabalho, né? Esquerdinha, nos últimos jogos, vem se destacando. Lembrando aquele jogador, campeão paulista pelo Ituano. E, dentro de campo, um jeito diferente de jogar. Muita correria, parecendo até peladeiro. Mas, muito útil para a equipe. Olha, isso aí eu tenho como uma virtude, né? De chamar responsabilidades. Sempre foi da... Desde que eu comecei a jogar futebol, eu sempre fui assim. E, esse negócio que você colocou aí de peladeiro, alguns treinadores já chegaram para mim, um jeito moleque de jogar, um jeito solto. E, eu sempre fui assim, graças a Deus, Deus me deu o dom e me deu essa tranquilidade de chamar responsabilidade. E, graças a Deus, tem dado certo. Espero continuar assim e poder ajudar a equipe do Goiás. Com dois gols no Brasileirão, Esquerdinha quer mais. Para contribuir com o time e ir para a galera. O Esquerdinha teve um começo ruim. Até teve uma briga com o Drubes, que uma discussão. Ficou alguns jogos sem ir até mesmo para o banco de reservas. Mas, agora, tem sido muito útil, né, Cleisson? Melhorou o Esquerdinha, né? Tem. O jogador, quando ele não é fora de série, ele precisa de um tempo para se adaptar. Adaptar a cidade, adaptar o clima, adaptar o clube. Passar a conhecer um pouco mais. Até criar uma certa identidade com o clube. Para que o cara possa se sentir à vontade e jogar. É assim mesmo. O jogador é desse jeito. O cara, se não estiver certinho, o cara não consegue jogar e é desculpa para tudo. E me parece que o Esquerdinha já está se sentindo à vontade. Depois desse problema que você citou, realmente, que ele teve com o Drubes. Chegou a ficar fora. Voltou e voltou bem. Está jogando bem. Eu acho que é um jogador hoje que é titular, indiscutível no Goiás. Não tem um substituto hoje para ele. Não tem um jogador com as características dele. Então, é um jogador que vem crescendo, vem numa crescente. E está ajudando o Goiás muito. Está ajudando demais. Tanto que pode ser um jogador, inclusive, para o Goiás pensar numa prorrogação de contrato. Porque já mostrou qualidade. Já tem contrato até maio, né? Pois é, tem contrato até maio. Eu falo assim, na questão da prorrogação. Porque aí ele começa uma exposição. Termina bem o Campeonato Brasileiro. Aí começa o ano do ano que vem jogando bem. Joga bem a Copa do Brasil. Aí chega em maio, vem um clube e leva o jogador. Então, o Goiás tem que pensar nisso também. Ali, ó. Goiás faz as contas para ficar na Série A. Daqui a pouquinho, vamos discutir isso com o Cleisson Teixeira e o Jean Damas também. Jean, o Esquerdinha é um cara para pensar em uma prorrogação? É útil, né? É útil, salário baixo. Jogador que não dá problemas. Parece que, como você gosta mesmo de dizer, saudável. Joga todas, né? É, joga sempre. O jogador me parece bom de grupo. Não tem por que não investir. Até porque é um jogador titular do Goiás. E custo-benefício, realmente, muito bom. Jean fala baixo, mas... Claro que para os padrões do futebol. Mas, bicho, salário de 40, 50 mil reais. É muita coisa. É salário baixo, né? Eu estou falando assim, baixo para os padrões... É, falando de futebol. Baixo para o absurdo que eles fazem de pagar esses salários aqui no futebol brasileiro. E até mesmo no futebol europeu, que é surreal. Chega a ser surreal. Se você pegar e colocar mesmo na ponta do lápis, você vai ver que é uma coisa absurda. Você imaginar, por exemplo, que o cara com um contrato aí na faixa de 50 mil reais, ele pega beirando um milhão em um ano de trabalho. Pelo amor de Deus, cara. E se você fazer comparação com isso? O cara pega só de salário e traga 600 mil. Aí você vai pegar mais premiação. É dinheiro demais. Bicho, o cara beira um milhão de reais no futebol, então... Sem dúvida, sem dúvida. É muita coisa, é muita coisa. Agora, é um absurdo o que os clubes fazem aqui no Brasil. Se um jogador, por exemplo, como o Fred, ganha mais de um milhão e ele estava achando pouco, queria mais para renovar com o Fluminense. É verdade... Vamos pensar quanto que o Samuel ganha, o Bruno Mineiro ganha. Pois é. É verdade que o Júlio Batista ganha mais de um milhão por mês no Cruzeiro? Um milhão e cinquenta. E não joga, hein? Pois é. Tem condições? E é por isso que o Cruzeiro está passando dificuldade financeira também. Mas aí é merecido, né? Merece, claro que merece. Bem feito para o Cruzeiro. O Cleisson, o Goiás está com quarenta pontos. Quarenta. O Esquerdinha está indo a quarenta e sete para ficar. Precisa disso tudo ou quarenta e cinco dá? Não, quarenta e cinco dá. Dá, né? Dá. Porque dois pontos nessa altura do campeonato, você acha que não, mas faz uma baita diferença. Dá, porque tem os confrontos também dos times que estão na parte de baixo da tabela e cai um pouco o rendimento, entendeu? Não vinha. Se viesse naquele rendimento de quatro rodadas, três rodadas atrás, quarenta e cinco. Ia ser difícil de bater essa conta. Mas vai dar, sim. Quarenta e cinco esse ano vai dar, de novo. Goiás ainda tem, aqui em Goiânia, tem o Fluminense no sábado. Depois tem o Bahia aqui ainda. O Corinthians, que não deve ser aqui. O Goiás vende o jogo. E a Chapecoense na última rodada aqui. São jogos que o Goiás tem para ganhar dois. Dá para fazer os pontos necessários. É lógico que tem chance de jogar, ganhar fora de casa, como ganhou esses dias do esporte. Mas eu estou falando assim, os jogos em casa, que é onde o Goiás sempre tem um rendimento melhor. Goiás e Fluminense. É sábado, sete e meia da noite, jogão de bola. Torcedor do Goiás tem aí mais uma oportunidade de ver o time jogando em casa. Só corrigindo. Então o que você falou, quarenta, ainda fiquei meio em dúvida. Quarenta e um. Ah não, então está melhor ainda a situação. Quatro pontos, exatamente. Melhor ainda a situação do Goiás. Quarenta e um, né? É, quarenta e um. Olha só, ontem eu até trouxe a notícia aqui, a CBF já confirmou. Está liberado o jogo do Corinthians, o jogo do Bahia, com venda de ingressos. Se o Goiás pagar algum tipo de multa, só paga da última rodada para frente. Da última rodada até o campeonato do ano que vem. Do ano que vem. Porque vai ser julgado de novo. Efeito suspensivo. É forte, hein? Menino velho. Daqui a pouquinho no próximo bloco vamos de Vila Nova. O Tigrão amanhã pega o Atlético, clássico no estádio Serra Dourada. Estamos de volta com o PUC TV Esportes. E agora para destacar o Vila Nova, que amanhã faz clássico contra o Atlético no estádio Serra Dourada. A reportagem é da Luciana Vitorino. O clima treino do Vila não era dos piores, mesmo diante de uma situação quase que irreversível. Serão três desfalques para atrapalhar ainda mais a cabeça de Vladimir Araújo. Sem esconder, o técnico colorado foi rápido e em meia hora de treino não mudou nenhuma vez o time que deve entrar em campo amanhã contra o Atlético. André Luiz entra na vaga de Kleber Alves. Felipe Massena no lugar de Radamés. E Dimba foi o escolhido para substituir o artilheiro colorado Jamie. Jogando pela Série B, o Vila nunca ganhou do Atlético. E diante de tanta pressão, os jogadores fizeram um pedido para o diretor de futebol, Rony, não falar antes do clássico. E sobrou para o técnico Vladimir Araújo responder todas as perguntas. É de cada um, né? Claro que eu tenho que entender também, né? Eu confio nos atletas que eu estou dirigindo, né? Só que é o momento de cada um e tem que respeitar também, né? Acho que cada um tem uma maneira de pensar, né? Na época minha não, na época minha eu sempre dei a cara para bater, sempre foi assim a minha maneira de trabalhar, né? Não vou fugir agora nem como sou treinador hoje, na época quando eu jogava, né? Na época em que Vladimir vestia a camisa colorada, perder para o Atlético era algo muito, mas muito difícil de acontecer. E hoje a situação mudou completamente. E reviver este momento agora, no comando do time, é o maior desejo do técnico colorado. Bom, se eu não me engano, sete jogos, né? Sem perder, de quatro vitórias, né? De três empates. A equipe está num momento melhor, né? Mas o Vila é Vila, né? E clássico é clássico também. Eu tenho certeza que o lado de lá também tem um respeito grande para essa camisa aqui. Claro que a camisa não ganha jogo, né? O momento do Atlético é favorável, mas com certeza, contra o Sampaio também, ninguém esperava que a gente ganhasse somente de quatro a um, né? Então vai ser um grande jogo. Eu acho que o Atlético é o favorito, mas o Vila nesse momento cresce também. Aí o Vladimir Araújo, na reportagem com a Luciana Vitorino, que perguntou para ele. Vladimir, os caras não vêm para a entrevista. Jogadores do Vila hoje não quiseram falar com a imprensa. O que você achou? Na tua época não era assim. Ele falou, não, não era não, mas respeito, né? Assim, ele mordeu e assoprou, né? O Vladimir. Então sem jeito de apertar os caras, né? É. Ah, mas treinador nem pode entrar nessa também, não. O treinador não pode, ele tem que ficar nesse ponto aí. O treinador realmente tem que ser, ele tem que ficar de lado. Ele foi lá, fez o papel dele como treinador, conversou. Cresce. Se bem que, para mim, os jogadores do Vila Nova pouco vão acrescentar em entrevista. Os caras no Vila Nova, sem receber, vai inteirar amanhã completo no terceiro mês. Terceiro mês. Sem receber há três meses. Tomando pancada de todo lado. Com o diretor sumido, sem aparecer no clube. Esses caras, eles devem estar assim. Louco, louco, pra acabar louco. Aqui, pra torrar o piau, como diz o Valtinho PDS. Pra estourar o pacal, entendeu? Mandar pra baixa da égua, meter a mão na cara de alguém. Falando sério. Não, não, tô falando sério. Os caras devem estar a flor da pele, no estado de nervos, meu amigo. Não deve estar fácil. Se o Vladimir for caçar encrenca com esse povo, é capaz de acontecer algum trem ruim lá dentro. É verdade, não tá na hora. Não tá na hora disso. O Vila Nova hoje... Quem que tinha que fazer isso, cobrar uma atitude e dar uma satisfação, como você mesmo diz. Não faz. Sumiram. Colocaram o Vladimir ali pra levar até onde que der. A notícia é que o Rony viajou pra cuidar de assuntos pessoais. E assim, teriam prometido pro Rony e pro Tim que melhorariam a situação e tal, pagariam pelo menos um mês. E não pagaram. Não tem ninguém lá, só tem o Zé Eduardo. Não tem de onde tirar dinheiro, porque anteciparam toda a receita da Rede Globo de televisão. Já gastaram o dinheiro, entendeu? Agora, não sei se gastaram com o Vila ou se já repuseram. E aí, eles têm todo o direito? Gastaram com o Vila, entre aspas, né, Wenda? Com esse tanto de contratação, gastaram com o empresário também. Porque é o seguinte, a informação que eu tenho é que no ano passado, no começo desse ano, abriram uma conta garantida na Caixa Econômica Federal, em nome de quatro dirigentes do Vila, cada um com 250 mil reais, uma conta de um milhão de reais, é a informação que eu tenho. E parece que já pegaram pra trás o dinheiro, o que é justo, entendeu? Então, assim, o negócio foi virando uma bola de neve. Eu tenho a impressão que o elenco do Vila, o Vladimir hoje com o elenco do Vila, é um saco de açúcar de 60 quilos. Não tem por onde você pegar pra transportar. É igual o companheiro milindroso, que você tenta agradar de tudo quanto é jeito, e ele só te dá a patada, é o que o Vladimir deve estar passando hoje no Vila Nova. Não deve estar fácil. É, o treinador perde um pouco dessa parte do trabalho dele, que seria cobrar um pouco mais os atletas. Ele tem que partir pra essa questão que você falou, que é de tentar mostrar pro cara que é ele quem tem a perder com a situação, que ele precisa jogar porque tá ruim aqui, daqui a pouco aparece um negócio melhor pra ele ali, e de quebra ajudar o clube. Sendo que a primeira situação deveria ser o clube em primeiro plano. Mas é claro, a partir do momento que o clube não consegue cumprir com suas obrigações, não consegue determinar objetivos no início da competição, não consegue ter uma organização, fica ruim pra todo mundo, inclusive pro treinador, pra colocar a filosofia e a forma dele trabalhar. Então, Vila Nova, como eu disse, o Vila só tá sentadinho ali, igual aquela música do Raul Seix, sentada com a boca aberta esperando a morte chegar. Daquela nossa discussão ontem, não sei, você não deve ter visto o programa, Cleison, você tava no aniversário da sua mãe, aliás, ela tá bem, né? Parabéns pra ela. Como é que é o nome da sua mãe? Jandira. Dona Jandira. Não vou perguntar a idade, dona Jandira, porque pra moça a gente não pergunta a idade de moça, não, rapaz. Mas depois até certa a idade, mas tá com 61 muito bem vivido. Aí, Cleison, a nossa discussão aqui ontem, assim, a minha opinião é de que quem é oposição no Vila, quem tá fora dessa diretoria, porque tem alguns que não gostam de ser chamados de oposição, que deviam ir lá agora e botar pra quebrar, entendeu? E aí, vamos, não vamos? O Jean ainda falou, vai lá, com boas intenções, levantar um dinheiro, qualquer coisa. Aí ontem, um conselheiro do Vila ouviu nossa discussão aqui, Jean. Vou segurar a fonte, me ligou, me contou um monte de coisa. Me contou essa história da conta garantida, que parece que o pessoal já pegou o dinheiro pra trás, o que é certo. Eles colocaram, tem que tirar. Mas parece que tem um juro, que aí estão tentando verificar de quanto é o juro que eles cobram ou cobravam do Vila. Porque estão suspeitando que possa ser um juro abusivo. Acima do juro de banco de mercado. Aí entra aquela situação que já chegou a ocorrer. Usar o Vila pra ganhar um dinheirinho. Inclusive, numa reunião do conselho, pressionaram o Barros sobre isso. E o Sr. Barros teria dito, gente, calma aí, eu tô cansado. Eu estou desprestigiado aqui no Vila Nova. Ninguém daquele grupo aparece aqui mais. Pelo amor de Deus, vocês me dão tempo. Teria sido essa a reação do Barros. E aí, ele me falou o seguinte, nós não vamos lá no Vila Nova agora não, Pasqueto. Porque é tudo o que eles querem. Alguém pra chegar lá, dar uma agitada, eles falarem que estão querendo tumultuar e saírem. Não vamos não. Fazer igual outras diretorias fizeram. Como, por exemplo, o Gésio Oliveira, certa vez. Eles estão lá, eles que fiquem lá. Agora, suspeitam o seguinte, no dia 5 deve acontecer uma reunião, no dia 3 agora, deve acontecer uma reunião desses diretores, do quarteto, né? Ali eles vão definir o que farão do Vila Nova. E aí eles suspeitam que lá pro dia 20 de novembro aconteça a renúncia. Por quê? Porque a licença do Joás Abrantes, ela termina no dia 20 de novembro. E ele não pode mais renová-la. Então, com o Joás... Renunciando. Renunciando, já seria o pretexto pra renunciar. Mas aí esse cara me contou um negócio bom. Falou, ó, eu tenho certeza que eles têm um montante guardado pra fazer uma gata parir no final com os caras. Pelo menos sair com todo mundo, não sair devendo todo mundo. Ó, você tem seis meses pra receber? Quer três? Assina aqui. Tipo assim, entendeu? A tal da faca no pescoço. Já fizeram outras vezes, né? Isso que me contaram. Já fizeram várias vezes. Isso que me contaram sobre o Vila Nova, viu, Jean? Lamentável sobre todos os aspectos. Lamentável quem tá na situação, quem tá na oposição também, assim. Gostam do Vila Nova, mas também querem ter sua razão, querem mostrar quem pode mais nesse momento, quem que está mais certo, quem que está mais correto. E o Vila Nova, como você mesmo disse, vai morrer na míngua. Daqui pra novembro, é mais exposição, é mais especulação, mais disse-me-disse. E o Vila Nova, nada. Tomara que as coisas, pelo menos, encaminhem pra esse lado aí de sanar financeiramente, fazer acordos e de ter uma diretoria pro ano que vem, porque a situação é terrível. Eu tenho mais duas pra contar. Terrível. Um negócio que a Luciana vai até averiguar. Que o Vila, pegando o dinheiro do Fernando, não vem nada pro Vila, porque já teria trabalhado com o dinheiro. E aí alguém que já teria colocado o dinheiro na promessa de receber, vai pegar. Certo? Que seria um milhão de reais. É essa a resenha. E uma outra. Essa pessoa me contou que, pra eleição do Conselho de Orientação e Fiscalização, a última, a atual diretoria, teve 72 votos no Conselho Deliberativo. E que hoje, apenas um dos 72 conselheiros frequenta as reuniões. E os outros 70 e 71? Conselheiros de ocasião, né? Pra eleger na eleição, né? É isso que... Conselheiros de ocasião, é isso? É, exatamente. O que dá a entender é isso. Que nem um outro aparece mais. Só tem um. Ele me falou o nome, mas pediu pra eu não falar aqui. Mais uma coisa. Tá desse jeito o negócio. O conselheiro do Vila Nova, pra ser conselheiro do Vila Nova, é só aderir, pronto? O cara não tem... Não. Aca com a mensalidade? Alguma coisa? Aca com a mensalidade. Ele tá devendo um ano. Vai ter eleição, ele põe tudo em dia, vai lá e vota. Ah, é assim? É assim, velho. Primeiro é o seguinte, eu acho que clube de futebol, quando você tem muita oposição, acaba não dando certo. Porque eu acho que todo mundo tem que trabalhar em favor do clube. E aí, quando começa... Isso aí é compra de voto. Quando começa... As eleições agora não é compra de voto? Claro, é proporcionar todo esse tipo de situação. Porque clube de futebol é diferente de qualquer outra situação. Eu acho que o clube de futebol, as pessoas deveriam trabalhar em favor do clube de futebol, e não... Ah, esse é o ponto, normalmente é o cara tentando trabalhar o eu, entendeu? Sim. Porque eu sou mais importante, porque o fulano faz isso. E, na verdade, todo mundo está usando o clube, tanto para se beneficiar, quanto para poder usar para ficar nessa briga. E quem paga o pato é o clube e a torcida, porque são eles quem sofrem, né? É, meus amigos, a situação do Vila não é nada fácil, não. Vamos para o intervalo. Intervalo. O Pio já falou um milhão de vezes aqui. Você pode ficar com o meu minuto. Um a zero o Inter. Ah, intervalo do Goiás? Um a zero o Inter. Não, quem empresta 70 milhões para o clube pagar em 15 anos? Tem não. Aliás, esse Paulo Nobre, ele é bem ruimzinho de serviço, porque esse dinheirão montou esse time ruim do Palmeiras. Pergunta para o Clayson se o Mengão Periga cair. Não. O Flamengo no Brasileiro, eu acho que não... Eu acho não, eu tenho certeza, não vai cair. E já dizia isso mesmo quando o Flamengo chegou, inclusive, a figurar na lanterna da competição. O Flamengo não tinha time para brigar pelo título, não tinha time para brigar por Libertadores no Brasileiro e que também não tinha time para ser rebaixado no Brasileiro Série A. Pasquedo, será que essa diretoria do Vila não está com vergonha, não? Geraldo Vinícius. Pelo jeito, não, né? Boa noite a todos. Zeny Buriti Sereno, sou Atlético Mineiro e gosto do Vila. Valeu, Zeny, um abraço. Olá, boa noite, Pasquedo, sou torcedor do Dragão e muito fã do programa PUC TV Esportes. Me diga aí, o que foi feito dos dois apresentadores que iniciaram o programa? Você fala do Daniel Santana e do Rafael Vasconcelos. Daniel Santana está muito melhor que a gente lá em Brasília, trabalhando igual senador de terça a quinta e o Rafael Vasconcelos está com o Paulo Berings, TV Goiânia e TV Brasil Central fazendo jornalismo político. Ali é que está o canal do gol, não é que não, meu amigo. Pasquedo, boa noite a todos. Jean, você disse ontem que o Megão, quando chega nessas retas finais, arma mais forte a sua torcida. E é isso mesmo. Bilmar Pires, setor norte ferroviário. Um abraço para ele. É, tchau para vocês, viu? Amanhã tem mais, pessoal.